E saindo da gruta Tomando a direção de cima Vamos achar água Olha que beleza Tem aguinha aí Tá tomando água da pica aí, tá até filmando O que, você tomando na pica? Sempre Cuidado que equipamento não é 100% pago não O banco ainda tá financiando É gelado, hein? É, eu vou encarar essa Beleza de queda d'água Que a gente poderia vir uma hora aqui Pra limpar esse negócio lá em cima E te contar, hein, tá? Que a sujeira é puxa É isso aí, pessoal Mato, bastante mato Nós estamos aqui na gruta Já tem 600 metros, pelo menos 650 metros de altura Vou meter a cara aqui embaixo Achei Vamos lá